Durante a noite de sexta-feira e madrugada do último sábado, a Polícia Militar realizou a Operação Bares na cidade de Barretos. Todo o trabalho que contou com o auxílio de fiscais de postura da Prefeitura teve caráter preventivo. Durante a operação, as pessoas que estavam nos estabelecimentos visitados foram abordadas com o objetivo de identificar procurados da Justiça, porte de arma e envolvimento com entorpecente. Os fiscais de postura verificaram os alvarás e também o horário de funcionamento dos bares. Exatamente, na data de hoje, juntamente com o efetivo da Força Tática da primeira companhia e fiscais de postura da Prefeitura, realizamos a Operação Bares, que consiste na abordagem e na verificação das pessoas que frequentam bares na cidade de Barretos, bem como as condições de documento dos bares que foram fiscalizados. O intuito principal dessa operação é de caráter preventivo, ou seja, durante a abordagem nós verificamos se alguns dos indivíduos que estão nesses bares estão portando armas de fogo, se são procurados da Justiça ou se tem algum envolvimento com entorpecente. E, não havendo nenhum problema, passa a ocorrer a fiscalização dos fiscais de postura da Prefeitura, que também verificam lá, principalmente questões como horário de funcionamento e se o bar também possui o devido alvará. Durante a operação, quatro estabelecimentos foram fiscalizados em bairros diferentes de Barretos. Não foi constatada nenhuma irregularidade criminal, porém, em todos os locais foram encontradas irregularidades administrativas. Foram emitidas seis notificações pelos fiscais de postura do município, pois quatro bares estavam trabalhando fora do horário estabelecido pelo alvará. E também dois desses estabelecimentos foram notificados quanto à obstrução do passeio público. A polícia abordou 39 pessoas e sete veículos foram vistoriados. Nós, como já disse, realizamos a parte preventiva. Esse é o principal intuito dessa operação. E quanto à fiscalização, relativo à documentação, a maioria dos bares, ou todos os bares fiscalizados, estavam excedendo o horário de funcionamento. E esse, muitas vezes, é o fator que acaba gerando ocorrências para a polícia militar. Os bares excedem o seu horário de funcionamento. Pode, dentro desse excesso, ocorrer também um consumo maior de bebida alcoólica, que acaba podendo gerar algum tipo de ocorrência. Então, esse foi o principal resultado dessa operação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí